Bom dia, tudo bem? E aí, vocês estão bem? Vocês acordaram bem? Já tomou café? Já falou com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a titia? Já? Muito bem! Hoje a Pro trouxe a historinha de uma bruxinha. Ela é muito diferente. Geralmente as bruxas a gente tem medo, né? Mas essa bruxa é muito boazinha. Vamos ver a historinha dela? Vamos? Mas antes vamos cantá-la bom dia? Vamos lá! Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Vamos lá? Um, dois, três. Era uma vez uma bruxinha muito boazinha. Essa bruxinha tinha um sorriso muito encantador. A sua roupa era toda brilhante. Parecia uma fada. Mas não esqueça, ela era uma bruxa. Só que ela amava demais a natureza. Ela gostava dos passarinhos, ela gostava dos animais. Ela sempre cuidava deles. Aonde ela ia, ela espalhava o amor. E aí, ela ensinou pra todo mundo que independente de quem é, o que as pessoas transmitem pra gente, é que a gente tá cheia aqui dentro. E essa bruxinha, ela era muito amorosa. Ela gostava de conversar com as borboletas, que voavam pra lá e pra cá, sem parar. E ela sempre acreditava que tudo ia dar certo. Um dia, essa bruxinha, pegou e foi lá cuidar dos animais. E cuidou do passarinho, e cuidou da zebra, e cuidou da humanidade. Sabia? A bruxinha não maltratava nem as plantas, nem as árvores, nem mesmo os animais. Ela gostava demais de cuidar de todo mundo. E ela ensinou que a gente não pode deixar de lado aquele que a gente ama. Pode ser um bichinho, pode ser uma pessoa. A mamãe, o papai dela, ela sempre cuidava com muito amor e carinho. Afinal, ela transbordava tudo aquilo que ela tinha guardado dentro dela. Que era muito amor e muito carinho. Pois é. Essa bruxinha lembra alguém pra você? Eu acho que ela lembra a nossa mamãe, né? Ela não parece nossa mamãe. Ela ama todo mundo, cuida de todo mundo, toda hora, todo momento. Pois é. Ah, ela lembra também a Jaque. Lembra a Jaque lá da escola? Pois é, a Jaque também não cuida de todo mundo. Ah, ira-se. Ah, a Bete lá da cozinha. Vocês lembram da Bete? Da cozinheira? Pois é, ela faz aquelas comidas bem gostosas pra gente. Pois é, a gente não pode esquecer que todo mundo, todo mundo aqui no CERCA, sempre tem um amor pra nos dar. Tá bom? Ó, por hoje, essa espinha vai ficar por aqui. Mas eu quero deixar pra vocês um desafio. Vamos ver quem é que vai se tornar uma bruxinha tão boazinha quanto essa? Bora lá? Bora tentar? A Pro vai tentar aqui e você tenta aí. Tá bom? Vamos ser bonzinhos, vamos cuidar dos animais e vamos cuidar de todo mundo que tá ao nosso redor. Tem que cuidar da mamãe, do papai, dos irmãos. Vocês tem irmãozinho, primo, prima, tá bom? Tem que cuidar de todo mundo, tá bom? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe muito. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.